Salve galera de Unigame na área, mais um vídeo pra vocês aqui no Caldebaixar os olhos e hoje estamos com o Zé mano É meu movimento é que tá meio fraco aqui no bar mano, tô doido pra ir lá pro rancho A gente acabamos de comprar aqui essa combosa velha, que a gente vai aqui reformar ela mano Mas tô aqui na guarda do meu amigo, pra isso que ele também comprou a combi velha Que a gente vai aqui deixar essa combi muito louca mano, cadê ele hein velho? Então aqui ela aguardando ele, vamos ver se ele vai aparecer por aqui, por enquanto que não aparece eu vou mostrando aqui a combi pra vocês ó Olha só como essa combi tá mano, ela tá sem cor ó, um insul filme velho, as rodas velho Ah ele tá chegando ali ó, tá chegando ali ó, olha aí ó, olha lá, vamos ver se ele conhece alguém que arruma nossas combi Nossa senhora, e aí Braga beleza mano? E essa combi aí velho, também pegou a combi velho mano? De leilão né pai? Ah de leilão, verdade cara, eu vi mesmo que tinha duas combi lá É, ô cara, você conhece alguém que reforma a combi? Sabe quem que reforma? Tem o Zé ali na oficina ali do lado Então bora lá ver com ele, ver se ele consegue reformar pra nós, então bora lá pra gente ir lá no meu rancho ligar o som Beleza? Vamos lá se ele arruma pra nós mano Então beleza pessoal, já falou então que já tem ali um pessoal, então a gente vai pra lá agora Para o Zé pra gente reformar aí a nossa combi mano Aí sim hein, tá poxa mano Ô o cara vai comer igual a essa aqui mano, tem como fazer na nossa aí da minha e do meu parceiro aqui ó Nós podemos fazer Pode, beleza, e é o seguinte também ô, mas quanto você acha que vai ficar esse trampo aí? Fazer um real Um real? Um real? Ah, então fechou, já que você me fez um real É, depois que você formar nossas combi aí, deixa eu quero escolar tá, escolar Aí vocês vão lá pro meu rancho lá, ligar o som lá e escutar a musiquinha lá Tomar um banho de rio Beleza Bora Beleza, então quanto tempo que tá pronto essas combi velhas aí pra ficar top igual essa aqui sua? Semana que vem Ah, então beleza cara, então fechou Vamos aí Braga, vamos lá pro... sei lá mano, vamos andando por aí pela cidade aí E quando tiver pronto a gente volta aí, beleza? E aí pessoal, damos e volta aqui na cidade, passou uma semana Será que a nossa combi vai tá pronta velha? Será que aí o velho caprichou? E aí Edilson mano Ah, não acredito, você caprichou na combi mesmo velho, ficou muito louco hein Tá poxa mano, olha pra isso pessoal Olha como escolar com o rodão aqui, BBS Essa aqui é a minha ó Colocou um som, essa aqui é a do Braga ó Tá top também Bora lá pro rancho lá, vamos lá Cara, ficou muito legal hein Rapaz, tomara que essa combi aqui ela não quebre no caminho velho Deixa eu aqui ligar minha combi aqui Vou aqui fechar o porta-malho e fechar também aqui o motor Vamos lá, eu vou ter que primeiro dar abastecida mano Me segue aí ó, vamos pegar pro aqui ó Porque eu acho que é mais top Vamos aqui abastecir primeiro as combi Então pra gente encostar lá no rancho pra poder ligar essa exceção aqui Que eu acho que a exceção vai tá muito bom Bem regular porque o Edilson ele manja muito Ó Fazendo pela lombada e as combi tá muito rebaixada Eu nem perguntei pro Edilson se ele colocou essa cor aqui que é no documento Porque a minha era vermelha mano, eu não sei velho Depois eu vou perguntar pra ele ali ó Será mano, vamos andando aí pessoal, vamos andando Andando com a nossa ascova é muito legal Vamos um do lado do outro aqui, um do lado do outro Bora Ó, as covas mano, olha que top velho Cê é doido mano Isso, tem alguma coisa ali hein Ixi cara, você aqui vai Mano, eu vou andar de boa velho Eu vou andar tranquilo Ó o Braga, o Braga Ixi, o Braga brilhante Eu vou andar, poxa mano Eita Mano, eu não vou andar Eu logo, o Braga vai atrás, o Braga vai atrás dele ó Ixi, pediu pra parar Eita Vixe, véi Eita Eita mano Opa, opa senhor, bom dia Bom dia É É É que eu plotei ela da escolar Ah senhor, mas não sei se o velho colocou um documento Ô velho, você colocou um documento Uai cara, é com você uai Ixi, meu Deus do céu Eita É o senhor, eu achei que eu ia formar a Kombi Só que eu acabei de reformar agora Aí eu não coloquei no documento não senhor E também ela não tem documento não Que ela é de leilão, sabe Eu sou o Zé, ó Eu sou o Zé, sabe Sou o Zé Ah, entendi senhor Então é o que, né Eu tenho a Kombi que vai ser relaxado É senhor, porque ela é da moda, sabe Os alunos não gostam É da moda É É da moda, né É da moda senhor Tá bom Mano É o que senhor, não entendi senhor É o que? Vocês querem revocar a minha Kombi, é? Sério mesmo? Não, Zé, vai revocar a minha Kombi Não, que eu vou dar fuga em vocês Seus bração Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vixe, mano O Zé vai dar fuga, velho O Zé vai dar fuga E três forças táticas É que o Zé vai conseguir a Kombi, mano Eu acho difícil, hein Caramba, velho Esse aqui é o desafio Impossível para o Zé, ó Quer ver, ó Mano, se é que eu vou conseguir, velho Mano, tem muita viatura Olha lá, ó Ixi, mano Não pega não, velho Não pega não E se eu vou capotar Será que eu vou capotar Olha Passa e tá Poxa, mano O Zé toca demais O Zé toca demais Ó Cê é doido, mano Freia, 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 freia Freia, freia, freia Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ixi, perdi o time Perdi o time, perdi o time Perdi o time Vai, vai Ah, moleque Será? Olha, mano Enxeram as viaturas Queira entrar lá Ixi, mano Não vai arrumar nada Vai arrumar nada Ó Vou virar pra cá agora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos ver agora Olhar pro outro lado Vixe, pior que já tem as viaturas Já vindo tudo pra cá, ó Ixi, mano Ai, meu Deus Freia, freia, freia Eita, faltou o freio Ixi, a Kombi tá velha Kombi tá velha Kombi tá velha E chegou, colou, colou É, meu Deus Bora, boa Acelera Kombi, vai Kombi, vai Opa Ixi, mano Opa Opa Olê Passou direto Cadê? Cadê? Ixi, mano Chegou a ter uma P&R Pra trás do Zé Mas o Zé Ele é Zika Eu acho que vai dar fuga Hein, mano Não sei, velho Vai depender Perdi o time Perdi o time Não, perdi não Olha lá Ixi, mano Já tá colado aqui O Jetta O Jetta anda muito O Jetta anda muito Véi Vamos ver Opa Não caiu no golpe não Achei que tinha caído Ó Ixi, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza Ó Ixi, mano Cai Ixi, capotou Capotou Já era Pegou o túnel Já era Ó Vou Mano Acho que vou Acho que vou aqui Acho que vou Vou Zona rural Porque zona rural Acho que é mais fácil De dar fuga Cara, eu tô acelerando O máximo Ó Mano, acelera 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 Que o Zé Que o Zé vai dar fuga O Zé é Zika, mano Eu vou lá Pra Sabe onde eu vou? Deixa eu ver Acho que eu vou lá Ei, meu Deus Ei, meu Deus Opa Como eu vou lá pra Pro rancho, mano Ó Na verdade Na fazenda Porque acho que lá Vai ser bem melhor De a gente se esconder E eu acho que os caras Não vão nos achar aqui, mano Coisa que eu duvido muito Mas vamos ver Vamos ver se o Zé É o toque mesmo, mano Ó Vamos aqui acelerando Vamos que vamos Vamos ver se vai dar certo Ó Eu vou esconder minha combi aqui, velho Ó Aqui eu acho que vai ser o local ideal E aqui Eu acho que os caras Não vêm aqui, pessoal Será, mano Será, velho Se vir já era, hein Ó E eu vou colocar aqui Vou esconder ela aqui, mano Ó Ixi, velho Será que vai dar boa isso aqui, mano Será? Ó Eu vou descendo a combi Ó E vou dar uma Vou dar uma bisolada Ela do outro lado lá Vou até ir a pé, mano Porque se os caras Colar pra cá Eu acho que já era, hein Vamos ver Vamos ver, ó Mano, vou me esconder Vou me esconder, ó Ó Ó lá, ó Ó lá, os caras, mano Aqui ninguém acha mais não, velho Aqui ninguém acha mais não Chega aqui o Zé Vai tomar um banho de piscina Porque, mano Nós é muito zica Nós é o rei da fuga, mano Então é isso aí, pessoal Valeu Tamo junto É nóis Se quiser gravar com nós Nosso link está fixado Nos comentários do vídeo Beleza? Valeu